Opa! Moto G31, cara! Bate de um aparelho bonito aí, olha. Lançamento aí da Motorola. Como colocar o chip nesse bichinho aqui, hein? Parte de cima dele aí. Cuidado, tem um furinho do microfone aqui, ó. Do lado esquerdo dele. Vou usar um brinco, tá? Mas você pode usar qualquer acessório aí que tem uma ponta, tipo a do brinco. No caso, na caixinha dele vem um acessório. Você coloca, pressiona, vai pular pra fora aí a gavetinha do chip, ó. Ó. Tá aí, ó. Tá com o chip da Claro aqui já. Ele tem um chanfro aqui do lado, que é onde você encaixa o lado cortado do chip, ok? Caso você queira colocar outro chip, vai ser nessa gavetinha de cima aqui, ó. O chanfro tá ao contrário, tá bom? E caso queira usar um cartão de memória, é nesse espaço aqui mesmo. Com um detalhe, tá? Se for usar o cartão de memória, não tem como usar dois chips, tá ok? Você é obrigado a usar um chip só e o cartão de memória. E dois chips e sem cartão de memória, beleza? E aí é só encaixar de volta aqui, ó. Tá feito aí. Gostou do vídeo aí? Dá um joinha, se inscreve no canal. Até o próximo e valeu! E aí é só um joinha, se inscreve no canal.